Fala meu povo, beleza? Zé, lá na área com vocês para mais um vídeo e vamos começar uma sériezinha aqui galera Vamos começar uma série diferenciada, deixa eu baixar um pouco o volume aqui Seven Dead to Die, um jogo já de longa data, já tá aí, acho que já deve ter, sei lá, desde 2016 os caras estão mandando bala E até hoje o jogo tá aí pra galera que gosta de um jogo pós-apocalíptico, né? Então, seca aí, vamos começar aqui nessa aventura, tá? Vamos começar um novo jogo, deixa eu sair daqui, deixa eu ver, eu tenho jogo salvo aqui? Não, não tenho jogo salvo não, então vamos começar um vídeo, vamos dar uma olhada no vídeo aqui Beleza, qualidade, ok, tá no médio, beleza Bom, dá pra entrar em um jogo? Perfil de jogador, ah, pode escolher os carinha aqui meu, caramba véi Ó, tem o Clint, Clint é um cowboy, nossa véi, a mina parece um zumbi, mano Que loucura é essa? Vamos ver essa mina aqui, Gabriele, a morena gordinha, a Grace parece um robô O Hank é outro, outro maluco aí, estilo cowboy Esse jogo é só cowboy, nossa senhora, hein? Tá certo Olha aí o cara, o dono de empresa, meu Ah, tem a zona milf Tio Zombrocador E o Paulo Zulu Não, vamos começar do novo jogo aí, do zero, certo? Vamos colocar aqui o nome do jogo Zelândia, certo? Mundo do jogo, Navesgane Breeding 10k Breeding 6k Breeding... Novo mundo aleatório Caraca, dá pra escolher É, o Navesgane, ele é o menorzinho, né? Vamos pegar o Breeding 10k? Também é um do mundo, beleza Público, vou deixar público Um voo pocenha Limite de oito jogadores Beleza, aventureiro padrão Perfície persistente Sim Multiplicador de XP, não Ciclo de 24 horas, 60 minutos Vai durar 60 minutos? Caraca, tá muito, hein? Por quê? Por que que tá amarelo? Tá, vou deixar 60, vai Deixa aí Duração da luz do dia Duração da luz do dia Como assim? 18 horas? Tá bom, beleza Não sei o que é isso, mas beleza Região América do Norte Qual é o que é aqui? Oceania? Vixe, você é louco Tem em América do Sul? Tem em América do Sul Vou deixar a América do Sul Porque vai que tem que ver em BR aí Querendo jogar Básico Frequência da lua de sangue 7 dias Variação da lua de sangue 0 dias Essa aqui eu não vou mexer, não Número em lua de sangue Cara, eu sou cagão Então eu não vou mexer Velocidade dos zumbis ao dia Anda Velocidade dos zumbis à noite Disparado Ou seja, eles correm, cara E agora? Cara, eu morro de medo, velho Eu morro de medo Velocidade Vou deixar, vou deixar Disparado, disparada Não, entregas a ads A cada 3 dias Beleza Aqui tá ok 41 bloco Beleza Vamos iniciar Ih, mano Permiti acesso É porque eu reinstalei, né Eu refiz todo o PC aqui E... Acho que ele tá funcionando Meu microfone aqui Que ele tá funcionando E minha configuração Tá zerada Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí, cara Me ajuda a chegar a mil inscritos Mil inscritos, galera Até o final do ano, mano É a minha meta É a minha ajuda aí, cara Pelo amor Meus filhinhos, meu irmão Quero chegar a mil inscritos Na raça, cara Sem comprar seguidores Sem comprar likes Sem comprar nada Só com a ajuda E a parceria de vocês Beleza? Valeu a todo mundo Que já é inscrito Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o like aí embaixo Mano Custa nada, velho Custa nada Vamos carregar o jogo, né Carrega o jogo aí, meu querido Ih, mano Aguardar o programa É responder, né Já tá dando tilt Fala, galera É isso aí, ó Vamos lá Iniciando o básico Da sobrevivência Esse aqui é como se fosse Um tutorial, né O Wermo É um lugar cruel Encontrei você Sem roupas À beira da morte E sem suprimentos Parece que você Irritou o Duco E agora precisa de ajuda Estou lhe enviando Um guia rápido Para ajudar a você A sobreviver Se você concluir Consideraremos sua aceitação Em nossa comunidade O assentamento do Rio Branco É real e seguro Fique em paz Noa Como assim, cara? A sobrevivência básica É sua missão ativa O status da missão Aparece Tá bom Beleza Eu não gosto disso, mano Eu vou tirar um pouco disso Eu lembro que eu ficava enjoado, mano Com esse jogo Tá, a gente tá nessa casa aqui Tem um carro ali Pera aí, galerinha Deixa eu mexer aqui É vídeo Médio, média A gente pode definir qualidade O I Opção de malha dinâmica Que é isso Nem sei o que é isso Eu não quero essa malha, não, cara Qualidade Simples Feche de sol Simples Qualidade de terreno Distância da conclusão Distância ND Tela Brilho Campo de visão Desativado Enfim, mano Voltar Vamos lá Eu lembro que eu ficava enjoado Por causa Por conta disso E já ficaram enjoados Vamos lá Vamos fazer o seguinte Caraca, meu irmão E Será que tem morto-vivo aqui? Ai, caramba Sai, corre Corre, mano Corre Porra, meu irmão Nem começou Vamos começar aqui por fora Vamos catar uma pedra Porque Vamos fazer uma machadinha, né Vamos fazer uma machadinha aí, pessoal Pra gente Se defender, né E poder pegar Uma Umas madeira Pra gente, né Certo Opa Tem umas penas aqui Pra gente fazer umas flechas Ó, mas Mais As pedras Ah, já tá no inventário, pô Não dá pra pegar com Selecionando um Um botão, não? Nossa, tá dando umas travadas aqui Vamos catar aqui umas Acho que aqui dá madeira, ó Isso aqui dá madeira, ó Isso, tá dando umas madeiras Do lado direito ali Fabrica um saco para dormir Coleta fibras vegetais Tá bom Vamos lá Aê Beleza Vamos fazer o seguinte Barulho é esse? Eu, hein, mano Vamos fabricar o quê? Vamos fabricar um saco de dormir Certo? Fabricar Se dá pra apertar o W Beleza Vamos botar aqui Ah Coloca o saco de dormir Vamos pôr o saco de dormir aqui Beleza Fabrique machado de pedra Tá Cadê? Dá pra fazer? Vamos usar o W Fabricar Show de bola Beleza Colete Fabrique roupas e fibras vegetais Tá Vou catar mais umas fibras aqui Eu tô No canto direito No canto direito Eu tô recebendo o XP Né? Cada coisa que eu pego ali Eu recebo mais XP Bora lá Tab Eu tenho que fazer o quê? Roupa Vamos fazer uma calça Fez É... Vamos pra usar Eu tenho que apertar o W É... Fabrico um porrete de madeira Tá Será que eu consigo fazer o porrete de madeira? Tá fazendo Beleza Vamos botar aqui Isso aqui é água com limão, velho Água com limão, hein? E agora eu fabrico um arco de madeira Beleza Vamos fabricar o arco de madeira Eu vou deixar a comida aqui no canto E vou botar as armas aqui, certo? O porrete eu deixo aqui E o martelo aqui Na verdade eu vou trocar o martelo pelo arco Então no lado esquerdo Vai ser a arma E do lado direito vai sendo as coisas que eu vou utilizar Certo? Aí eu fabrico aqui um arco de madeira e flechas Ah, eu tenho que fazer flechas agora Cadê as flechas? Flecha Ah, eu tenho que pegar pedra Dá pra eu fazer algum? Ah Fiz uma Funde uma Colete madeira Funda uma base, cara Colete madeira Tá bom, vai Tá Eu tenho que pegar madeira Aqui, né? Mano, esse jogo O que que acontece, pessoal? Ele era mais simples Eu vou deixar aqui em qualidade baixa Porque Eu tô ficando enjoado, cara Vocês já ficaram assim? Vamos catar aqui o tanto de madeira que eu precisar Porque mexe muito, sabe? Fica muito rápido assim Me dá dor de cabeça, cara Mas vamos lá A gente não fez nada e o vídeo já tá em 10 minutos A gente precisa fazer uma base Beleza E aí eu tenho quantos de madeira? 111 É isso mesmo, compadre? É isso mesmo Isso aqui Que pedra é essa? Ah Bora pegar Se vocês verem aqui O O martelo Ele vai gastando, né? Ele tem um tempo de vida dele Tá certo Nada mais justo, né? O que é que eu peguei aqui? Pinha Pinheiro Chumbo Caraca, tem chumbo também, véi Vamos fabricar mais flecha Tem três flechas Ele tá falando pra eu fabricar um bloco de construção Beleza Vamos lá Fabricar um bloco de construção Beleza Onde é que tá o bloco? Tá aqui Coloca o bloco de construção Vamos lá Vamos botar aqui Beleza Melhore Formas de quadro Então eu tenho que melhorar Não, filho Melhorar Isso Fabrique fogueira Pô É um Eu tô virando Como é que fala? Ih, mano Eu tô perto do Do Tô perto do gelo Vamos catar mais madeira aqui Eu tenho muita madeira Eu tenho 111, né? Vamos pegar Vamos pegar Ah, entre parênteses ali, ó Lado direito Embaixo Tem a quantidade de madeira que eu tenho Beleza Fabricar uma fogueira Vamos fabricar uma fogueira Tá E a fogueira Agora tem que Faça uma fogueira Coloque a fogueira Ah, é um manual, né? Manual dos escoteiros Vamos botar uma fogueira Fogueira aqui Vá até o assentamento Localize o comerciante Porra, tem que ir Bom trabalho Sobrevivente Você provou sua capacidade Tem grande potencial Marcamos seu mapa Com o local do posto avançado De Rio Branco Mais próximo Lá tem comerciante Para você poder comprar Vender itens Além de trocar histórias Com um de nossos cidadãos amigáveis Boas-vindas A bordo Noa Noa é o nome do cara Beleza Mas, mano Eu antes de Ah, tá Um quilômetro e meio Pelo menos está perto Eu antes de ir O que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui Certo? Pegar mais umas madeiras Certo, gente? Vamos pegar mais umas madeirinhas Aqui Por que que acontece? Ah, tá Aqui não é que nem o Probe de não Que você aperta o alt E gira O mouse E ele Simplesmente Gira a cabeça Esqueci disso daí Desculpa eu olhar pra cá Eu tô vendo O meu ato, pessoal É minha esposa Deixa eu ver Se é ela mesmo Não é não Aliás Um beijo Pra minha esposa, Bruna Um beijo Meu amor E aí Vamos lá Vamos lá Vamos terminar Vamos pegar 100 Beleza Pegamos Já pegamos Três pinhas Dá pra plantar Essas pinhas? É isso? Ah, dá pra plantar Cara Aqui, ó Aí, ó Vamos plantar Vamos replantar, né Velho O mundo agradece E aí a gente vai pegar Mais umas pedras Pra gente fazer mais flecha Né, cara Não, não tenho nada de pedra Tava sem nada E aí Sem falar Que a gente vai precisar De mais pedra Pra gente poder fazer Mais martelo, né Porque esse vai quebrando, ó Olha, ele gasta a energia dele Você tá vendo aqui, ó Aqui no canto Aqui, ó Aqui, ó Quer dizer Tô no Tô bem na frente Eu vou sair da frente Aqui no canto Aqui, ó Tem a quantidade De 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 Energia que a gente gasta Certo? Eu vou sair daqui Eu vou tirar meu Peraí Eu vou arrumar isso daí Beleza Peraí Peraí Peraí, compadre Que esse negócio Vai ficar bom Não, não é você não Filho de Deus Sou eu que tenho que sair Isso É aqui Beleza Vamos lá Pegar mais umas pedras Porque pra fazer mais um machado Que esse tá quebrando Quebrando Quer ver, ó Vai quebrar, ó Deixa ele quebrar Ó, até que tá durando, hein Você não é inscrito? Deixa inscrição, meu mano Quebrou 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 o martelo É Reparar Dá pra reparar? Caraca, dá pra reparar Sabia não Até que os caras fizeram isso A gente não tinha essa opção Não tinha Vou deixar a mão vazia Porque aqui a gente pega umas Umas ervas A gente não pode embaçar muito também Certo? Não pode embaçar muito Porque Simplesmente Daqui a pouco anoitece Beleza Ah, eu posso pegar madeira aqui, né Ó, esqueci dessa parada Aqui, ó Vamos pegando e Aí Pra pegar o W Ah, é só usar o W Mano, é só ler as coisas Véi Você também é muito burro, hein Meu Tô falando comigo, tá Pessoal Vamos ver se a gente acha Umas penas aqui Que que é isso aqui, meu irmão? Vamos pegar e bater nisso aqui Ah Ali o que que dá aqui Vamos dar uma olhadinha Nitrato de potássio, mano Eu acho que isso aqui dá pra fazer o que? Arma Não sei, mas Isso não é pra agora, né, mano? Tá dando umas travadinhas, pessoal Eu vou mexer aqui na minha configuração, tá? Peraí Opções de vídeo Qualidade Baixo Quantidez Qualidade de texturas Metade Filtro de textura Vamos deixar baixo Certo? Qualidade de reflexo Baixo Não Vamos deixar Não preciso disso Partículas 40 Ok Efeitos de sol Não Não quero Reflexos de SS O que que é SS? Use efeito de SS Que exibe sombras mais detalhadas Não, não quero isso, não, mano Aplicar Certo? Assim eu Paro de me enjoar E Posso continuar a minha pegada Certo? Vamos catar mais umas madeirinhas de graça Aqui na base do Condorismo, né? Vamos logo lá no véio Enquanto a gente vai no véio Vamos fazer umas flechas Só fez duas flechas Só, cara Vamos fazer Não, só isso Só tá bom Vamos lá Vamos lá no véio Por que que a gente tá tão devagar? Aperta o shift E a gente corre Esse jogo Ele consome muita memória, cara Eu só tô com 16 de memória, galera Olha que casa bonitinha, mano Bonitinha a minha casa Vamos olhar o mapa Ah, a cama já tá aqui, ó Tá vendo? A cama já tá aí Então Se eu morrer Eu venho pra cá Porra Bem no meio da floresta, né? Que horas que é do dia? Tá mostrando a hora? Tem como mostrar a hora? 11 horas e 28 minutos Bem no meio da tela Aqui, ó O cara tá longe, hein, véi Vamos olhar no lixo Vamos ficar mexendo nos lixos agora, hein? Opa Pega, meu filho Pregos Queremos Queremos Sucata Areia Tá ótimo Vamos pegar uns algodão? Vamos, véi A gente tem que ir logo lá Na verdade A gente precisa ir em uma cidade, né, véi? Porque é na cidade que a gente consegue uma pá de coisa Aqui no meio do mato aqui A gente só vai conseguir pedra e madeira só, véi E a água, né? Tem essa também Se eu não me engano A gente precisa beber água O que que é isso? Fragmento de tecido Tá, vai Vai que dá pra vender isso lá no véi Bora Bora, gente Será que a gente vai sobreviver, mano? Será? Tá dando umas travadas violentas, hein, mano? E olha que eu tô com o Rise, hein? Um jogo pesado do caramba, mano É mal otimizado também, né? Mas pena aqui, ó Pena e ovo Já tem um zoião pra comer aí Pô, negócio de some Ah, galinha Ai, caçarola Sai fora, mano Na moral Será que eu consigo bater nele? Toma Sai fora, maluco Toma Pô, não vai me dar nada, mano Não vai me dar nada Pô, malpão duro, hein? Tá bom, vai Vambora Opa, mais pena Tenho pena de você Não, pô Errei É o W Beleza, bora Eu vou catar lixo Tu virei lixeiro, mano Lixeiro assim Catador de lixo Assim, sabe? Ih, mano Depois eu pego Que se a tiazinha que tá chegando aqui, ó Ai Sai Vídeo, mano Sai Caraca, véi Tomei logo uma lapada aqui dela As minas são sempre uma embaçada, né? Pólvora O que que você... Essa parada é solo argiloso Tá bom, né? Solo argiloso Vambora Pô, mano Não sabia que tinha zumbi no meio da estrada, cara O que que zumbi tá fazendo aqui? Ih, mano Tem um cemitério ali? Qual é que é? Vamos dar uma chegada O que que é isso, mano? Ferro Ih, sebo Gordura animal Vamos pegar Mano, vai encher meu Será que eu vou apertando isso? Ih, mano Já tem um maluquinho ali, ó Será que se eu usar a minha flecha Eu consigo Vamos ver Ah, mano Você tá de brincadeira comigo Ó Ó Toma, na tua orelha Ah, mano Você não morre, véi Sai Sai fora Não dá nada Porra, não dá nada Pô, sacanagem isso aí, hein Vambora Bom, tem outra casa aqui, certo? Tem alguma coisa aqui dentro pra gente? Tem um diário do caçador E um papel aqui Que depois a gente vai ler esse diário, tá bom? Cara, muito bonito aqui, né, velho Ó Pena aqui, né Vamos lá A gente tá chegando, viu? Que treta, hein, pessoal? Opa No meio do matinho aí, meu irmão? O que que você tá fazendo aí? Tá tirando Água do joelho? Qual é que é? Sai fora Toma Ai Sai, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tá louco Barulhento pra caramba Tá louco Muito Muito exagerado, cara Não precisa disso tudo, não Ah, o negócio some mesmo Sem apertar o E Desculpa aí Eu vou desbarrer aqui Ó Ó um idiota ali, ó Nossa, meu irmão Ah, ele não morreu com isso? Olha isso, mano O maluco Ah Vou pegar a nossa flecha O maluco não morreu com uma flecha dessa E eu acertei na cara, mano Esse jogo é muito mentiroso Ih, mano A gente tá chegando na cidade, hein, mano Vamos lá O que já é uma hora da tarde, velho Eu tenho que fazer alguma coisa pra me proteger É que eu tô catando pena aqui, velho Tô catando pena, entendeu? Porque as peninhas vão me ajudar depois Vamos, cara Bora Vai ter que andar com o porrete na mão, né, velho Tem jeito Não tem jeito Olha uma cidade aí, cara Eu posso me instalar aqui Por enquanto, né? Ó o morto vivo ali, mano Eu não quero trocar ideia com esse morto agora, não Ó Vambora, vai Esse touco aqui não tem nada Tô com o cru pegando fogo Vambora Que o passeio do romano tá ali Vambora Ué, velho Que que é isso, meu irmão? Nossa, mano Que nojinho Eu pisei Bora Ah, melhoraram aqui, viu? Porque antigamente esse jogo você não conseguia pular Vocês acreditam? Como eu sei que ele não morreu? Toma Cadê minha flecha, cara? Cadê minha flecha, velho? Pô, meu Bom, pessoal A gente chegou numa cidadezinha Então a gente pode se instalar aqui por enquanto Pra gente pegar algumas coisas O esquema é catar algum lugar Pra gente Opa, que é isso, cara Pra gente ir pegando as coisas, né? Pra se proteger Ó o coelhinho Ó o coelhinho Coelhinho da Páscoa aí, velho Tá chegando a Páscoa, galera Ai, seu Madruga Pelo amor de Deus, velho Mano, esse zumbi é horrível Sai, 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 sai Vixi Sai fora, seu zumbi Meu Deus, cara E agora, meu irmão? Para, mano Esse cara bate muito, velho Vamos, vamos, vamos Isso Beba uma água aí, velho Sei lá, mano Vamos vazar, mano Esse cara é muito forte O que é isso De Mortícias House Vai, 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 vai Vamos Eita porra, mano Ai, sai, sai, lobo Sai, sai Sai, lobo Mano, vou morrer Ah, mano Sacanagem, velho Porra, mano Puta, mano Tô até arrepiado, velho Pô, sacanagem, meu irmão Eu tinha um lobo ali, velho Eu não vi, mano É Caraca, mano Tudo de perto da minha mochila Tem um bobo Tem um lobo lá, né Vamos lá Vamos lá Vamos lá De perto da mochila, velho Pô, velho Mancado isso aí, mano Tá lotado de bicho aqui, mano Ó, tô a 88 metros Da minha mochila Só que Eu não tenho Nada, velho Pra me proteger Olha Olha que sacanagem Zumbi virado no girar Mano, tá muito apelão Esse jogo aqui, hein Tá louco Cadê o cachorro? Mano Que medo, velho Que medo, galera Porra, mano Vai me deixando like aí Na moralzinha Vamos aqui baixar Aqui, ó Vamos andar agachado Que é pra ninguém ver a gente Certo? Aqui, se você andar agachado É um coelhinho Será que o cachorro tá aí? Vamos pegar Como é que faz, mano? Ué Eu quero catar minha mochila, velho Eu tenho que catar tudo assim Como é que faz pra catar tudo De uma vez assim? Pegar tudo R Ah, pô Pelo amor de Deus, cara Tem que ler, né Tem que ler, né, velho O que que tá aqui dentro Que eu posso pôr ali? Ahn Nada Vamos fazer mais flecha Ó, dá 22 flechas Vai fazendo aí, meu querido Estamos chegando Mano, você viu Que jogo Apelão Da bexiga Ahn Ahn Pop 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 N Pills Que isso, velho Não tô entendendo, cara Que que tem aí? Coelhinho Loucão Pop N Pills Sei lá, mano Tem coelho virado no girai, hein Nossa, mano Foi mal aí, coelhinho Dá pra cortar a carne dele? Ah, peguei uns bifão aí, ó Pra gente Ó o seu madruga Ô, seu madruga Na moralzinha Sai fora, seu madruga Sai fora, velho Não quero morrer, não Você é afogado, hein, velho Ô, tá louco, mano Nossa, parece que eu tô gingando com a cabeça aqui também Mano, esse jogo tá mais difícil Crack A coffee Vamos lá, a gente tá chegando, mano Depois a gente faz toda essa Peregrinação pela cidade Primeiro, vamos Vamos lá no mano lá Certo? Tô ouvindo um barulho, mano Ixi Que travada violenta Mano, que isso, cara Olha lá, uma ambulância Ficou morta aqui, ó Cara, o maluco Jogaram ambulância E vasculharam a ambulância Deixa eu dar uma olhadinha na ambulância O que que tem aqui de bom? Sangue E polímero de sucata Beleza Esse é o morto-vivo Sai fora, Jão É o salsicha do Scooby-Doo Ai Sai E ele ficou olhando pra gente Encarando a gente, cara Ô, tá louco, meu Cara, gente Eu tô borrando de medo, velho Ai, mano Tem morto-vivo chegando aqui Pior que a gente só pode ficar aqui de dia Depois que anoitece Tá, beleza Ali tem uns negócios pra comprar Vamos dar uma olhada nessa ambulância aqui Ver o que que tem pra nós aqui Brincadeira comigo, né Olha lá Nossa, cara Olha isso Que nojeira Vai me dizer que vai ter morto-vivo aqui Bom, aqui não tem Aqui tem estante Posso colher a estante Forge Ah, forge-se Olha a galinha Galinha pitadinha Vamos entrar aqui, vai Vamos entrar na igreja Uh, cara Cara, eu tô respirando aqui Ah, olha aqui, ó É a sacristia Certo Deixa eu fechar isso aqui Aqui, né Supondo que Isso aqui é uma igreja Isso aqui é o confessionário Eu vou entrar Eu vou entrar E aí vou Vou ficar só com a mão mesmo Eita Bati na igreja Não pode Conte-me todos os seus segredos E revele todos os seus segredos para mim Meu querido, minha querida Se você tem algum pecado Fale agora Ou Cale-se para sempre Zoeira, gente Vamos lá Caraca, mano A igreja tá horrível, hein, véi Pano, véi Você podia dar uma Dá Filhota Eu acho que tu tá um pouquinho suja, né Pra uma médica, né Olha só Tá um pouquinho suja o lugar aqui, né Eita Que zoom, hein Posso ver seu inventário? Tá, beleza O que que nós precisamos Curativo Dá pra comprar algum? Não dá Não tem nada, véi Ó Eu tenho dinheiro pra Ah, aqui Como é que eu sei que eu tenho grana? Não, não dá pra comprar, não Não dá pra comprar nada Eu tenho que ter dinheiro, meu Dinheiro Horrível, moça Você não pode falar assim comigo, não, né Hum, danadinha Tá plantando a erva, é Se oriente, não No final Não adiantou nada Só vim aqui Perdi meu tempo Certo Não tem dinheiro Nem pra um puto Outra sacristia aqui Pra você se confessar Onde a gente quer se confessar aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada aqui O que que a gente tem Pra fuçar Vai que tem alguma coisa na faixa aqui Só tem umas garrafas velhas Dá pra beber essa água? Não dá pra beber essa água Dá pra sair por aqui? Dá Dá pra sair por aqui E essa casa aqui? Ai, começou Que bexiga é essa, velho? Sapatos Use Já tô usando Não, sapato de baile eu não quero Caraca, mano Matou cacapuz Vamos usar Fazer um monte de bicho Lá do lado de fora Querendo me pegar, mano Eita porra Cinco horas Vambora Caraca, velho Vambora Cinco horas Mano Só me fez perder tempo Esse filho é de uma égua Vamos usar Dá pra mostrar o boneco? Deixa eu ver Ah, tá aí É o negão, mano Pegou o negão Nem percebi que eu tava usando o negão No bom sentido da palavra Usando o negão Viu, galera? Para de semente suja aí, viu? E agora? Onde é que a gente pode fazer uma Uma casa, hein? Vamos olhar o mapa Olha lá Vagnão e CP É o meu nome mesmo O gordão ali Você é fora, gordão? Olha lá, ó Tem mais cidade por ali O que é isso? Cobra Corre Sai, 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 sai Corre, corre, corre Cobra, 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 cobra Mano do céu Que negócio horrível Vai, mano Pelo amor de Deus Pega as coisas e vaza Vaza, vaza, vaza Cobra zumbi Cobra zumbi, mano Você não tem noção Certo? Até porque o vídeo já está com 36 minutos Ó, tem uma rampa aqui, velho Tem uma rampa de concreto Ó, geralmente é bom Pegar lugares com... De concreto Certo? Porque de madeira É ruim, cara É ruim Até fora, tiozão Não quero ideia com você, não Ó, lá do lado de lá, ó Tem um... Um prédio bem grande ali Mas não adianta andar em prédio grande Ó, lá É... Os esgoto Vou mandar pro lado de cá, pessoal Caraca, velho Bom, galera É o seguinte É... Pra não ficar muito comprido No próximo vídeo Eu já vou ter escolhido a casa E eu vou mostrar pra vocês Beleza? Aí A gente fica já Por dentro De onde que a gente vai construir o nosso forte E depois nós vamos Mandar bala Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui Até uma próxima Próximo vídeo Tá saindo já já Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Valeza? Valeu Um abraço do Zé Lão Falou Hehehe Hehehe Obrigado.